Oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa jardineira aqui, ó. Esse vestido maravilhoso aqui. É uma peça que foi a mais votada lá no nosso grupo, né? Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira, o nosso grupo pet. E esse mês, agora, de outubro, será a modelagem que vai estar lá disponível para as alunas daquele grupo. Tá bom, gente? Bora lá fazer essa peça, então? Foi a mais votada, foi enviada pela nossa aluna Marli, né? Enviou uma foto e o pessoal votou. Então, a gente vai... A gente desenvolveu essa lindeza aqui. Bora lá fazer ela, então? Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Vem comigo. Mas, antes, roda a nossa vinheta aí. O mundo pet é, somos sua família. Cheira e suas alunas, uma equipe que brilha. Bora fazer a nossa jardineira charme. Essa jardineira aqui, essa peça aqui foi votada lá no nosso grupo, tá? É um molde que vai para o nosso grupo agora, no mês de outubro, tá bom? Nosso grupo é pago mensal. E todo mês, as meninas pegam fotos, sair da internet, né? E envio lá no grupo e a gente monta uma enquete e a mais votada por elas é a modelagem que eu desenvolvo. É o molde que eu desenvolvo. E esse mês, a mais votada foi essa foto aí. A modelagem Camarli escolheu a foto que a Camarli mandou. Então, a mais votada foi essa aí. E a gente desenvolveu aqui, tá? E vamos fazer a nossa peça, então. Bora lá. A gente deu o nome de jardineira charme, tá bom? Então, vamos lá. Os materiais que a gente vai usar. A gente vai usar velcro, tá? Meia argola, tá bom? Estamos usando tricoline, tá? Então, esse aqui é o babado, duas vezes dobrado. Nosso cos, duas vezes dobrado. Nossa frente, duas vezes dobrado. Nossas costas, uma vez dobrada. Nossa saia, uma vez dobrada. Nossas alças, quatro vezes. E o nosso filete da guia, uma vez. Bora começar, então. Você pode estar usando jeans, tá? Jeans de alfaiataria, né? Que é o que foi feito aí na peça original aí, né? Da foto. Você pode estar usando jeans. Então, vamos primeiro pegar o nosso filete da guia aqui. Pra gente trabalhar com ele. Dobramos, né? E vamos passar uma costura aqui. Pegar a nossa meia argola. E vamos lá. Assim. Vamos pegar os nossos babados. Dobramos no meio. Vamos franzir, tá? Aqui eu fiz um só, né? Aqui na medida dá dois. Então, eu vou franzir tudo de uma vez. Mas você pode estar franzindo aí. De um, é duas vezes cortado, né? Aqui eu fiz ele inteiro. E então, eu vou franzir tudo de um aqui. Então, eu vou franzir. Okay. Very good. Um, é uma vez que o shatteredzi. Vou pegar a alça aqui pra me medir. E eu vou franzindo. 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 Uma, agora, na outra outra. Uma, agora, na 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 outra. Agora, na outra. Vamos vir essa saia, tá? Tá? Ficou assim, reserva. Vamos pegar essa parte da frente. A gente quer que fique assim. Então, vamos colocar aqui. Vamos pegar essa parte. Agora, vamos pegar a outra parte aqui. Vamos pegar aqui, tá? Passar uma costura por tudo. 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 E aí E aí E aí E aí Aqui nós já vamos pegar o nosso, a nossa guia pra não esquecer, tá assim por enquanto, vamos pegar o nosso cos Aqui o nosso cos, aqui é o meio do nosso cos, porém, nós não vamos colocar a nossa peça no meio Ela vai fechar aqui do lado A gente vai colocar O nosso alfidente é como se a gente tivesse fechado o cos, tá? Aqui vai as nossas costas E aqui a nossa frente, ó, a gente vai acertar bem aqui, tá? Deixa aqui o espaço pro fechamento, né? Deixa o espaço pro fechamento e vai colocar, tá? Acosta, o espaço pro fechamento Frente E já colocou um alfinete também Aqui a gente já tem aonde que vai as nossas peças Vamos pegar aqui Tiramos os nossos alfinetes Tá assim Vamos pegar a nossa saia agora, tá? Aqui a gente vai pegar o meio, tá? Que é aqui que a gente já tinha O nosso meio tá aqui Vamos pegar a nossa saia O meio aqui Vamos franzir um pouco mais E agora, vamos pegar o meio aqui O meio certinho E vamos pegar aqui A nossa saia, tá? Então, vamos pegar o meio aqui Vamos lá. Tá assim. Agora, vamos pegar o cos, tanto de um lado quanto de outro. Vamos começar aqui. Pegamos primeiro aqui a parte de cima. Vamos lá. A parte de cima pregada. Vamos pegar aqui os lados. Aqui, pregamos aqui. Agora, vamos fechar aqui, tá? Jogamos aqui pra cima. Se você quiser passar, melhor, tá? Ok? Mesma coisa aqui, a gente dobra aqui. E aí, ó. 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 Tomar cuidado pra saia ficar bem embutida aqui. Tomar cuidado pra saia ficar bem embutida aqui. Aqui vamos pré-espontar também. Já jogamos o nosso leite pra cá, pra baixo. Tchau. 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 Não sei se pode fazer várias peças. Várias cores Aqui eu fiz com outro tecido Esse aqui é tricoline Você pode estar usando jeans Esse aqui já é outro tecido Um tecido mais fino Não ficou tão bom nesse tecido Eu não gostei tanto nesse tecido Mas você pode estar fazendo aí Olha só Então é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Essa modelagem estará lá no nosso grupo Foi pedida aí Que ganhou na nossa inquieta Foi pedida e ganhou na nossa inquieta Então ela estará lá no nosso grupo Costurando mandapete com Sheila Ferreira Então se você quiser entrar no nosso grupo É só mandar uma mensagem aí pra gente Aí a gente vai estar te explicando Como que funciona, tá bom? Então essa modelagem aqui vai estar lá Esse mês de outubro Foi a que mais foi votada agora Pra esse mês a nossa enquete Foi mandada a foto A aluna Marli mandou essa foto que tá aí E na enquete foi a mais votada Então por isso que a gente desenvolveu Essa modelagem aqui para o nosso grupo Agora para o mês de outubro Tá bom, gente? Então o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Fiquem com Deus Eu não canso de falar, né? Que se Deus tá no negócio O sucesso é garantido, tá? E o sucesso de vocês também é meu sucesso Bora fazer muitas roupinhas pet Bora caprichar aí Com roupinhas agora pro verão, gente Só não vende o ano inteiro Quem não capricha nas peças, gente Porque roupinhas pet vende o ano inteiro Não interessa Verão, inverno É lógico que no inverno a gente vende mais, né? Mas pro verão Se você caprichar aí com um vestidinho Uma peça leve Uma peça charmosa igual essa aqui Tenho certeza que você vai vender também Tá bom? Beijos, beijos, beijos Fiquem com Deus Até a próxima Tchau